Boa noite a todos. Solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico, em seguida entoarmos o hino de Irati. Ouça, meu filho, a importância de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um dormo para o seu pescoço. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Irati, Irati, terra querida, para honrar esse nome tão puxante. Tua gente trabalha, destemina, pelo bem do Brasil gigante. Tens escolas, tens indústrias e tens campanhas ventricais, onde os filhos que são fortes, teu perfil eleva sempre mais. Lá no morro, a linda imagem, que é nosso altivo renecário, lembrará a posteridade, o teu felicito eternário. Solicito ao vereador primeiro-secretário que faça a verificação do quórum. Nove vereadores, quórum legal. Havendo o quórum legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária do segundo período do terceiro ano da 25ª legislatura. Submeto a ata da sessão ordinária anterior, realizada em 28 de setembro de 2015, à discussão. A ata está em votação. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura do expediente. Recebido do Executivo. Oficio número 136, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Minon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor presidente, através deste, vimos a presença de vossa excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei nº 101, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional ou suplementar na importância de até R$ 8.442.500,00. Nas certezas de que o nosso pedido será alvo de atenção, desde já agradecemos, reiterando votos de consideração e apreço. Atenciazamento de Lom Rogério Burgatti, prefeito municipal. Projeto de lei nº 101, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional ou suplementar na importância de até R$ 8.442.500,00. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento municipal um crédito adicional ou suplementar nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 8.442.500,00. Artigo 2º. Os recursos indicados para cobertura do crédito autorizado, conforme disposto no artigo anterior, serão resultantes de anulação de dotações orçamentares, conforme a discriminação abaixo. Artigo 3º. Essa lei tem vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Da Beneto, prefeito municipal de Irati, 28 de setembro de 2015, Odilon Rogério Burgatti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor Presidente, novos vereadores, a apreciação desta Casa de Leis, o projeto de lei visa reforçar dotações orçamentares, conforme projeções de gasto das Secretarias Municipais de Viação e Serviços Rurais, Serviços Urbanos, Saúde e Desportes, para execução de suas atividades até dezembro de 2015. Também corrigiram algumas dotações de pessoal que se mostraram insuficientes para comportar a folha de pagamento até dezembro de 2015, das seguintes Secretarias Municipais. Administração, Educação, Saúde e Viação de Serviços Rurais. Certo de merecer a habitual atenção por parte deste Legislativo Municipal, reiteremos os protestos de consideração e apreço. Tensei o aumento de Irati, prefeito municipal. Oficio número 137, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor Presidente, através deste, vimos a presença de vossa excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei número 102, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional especial na importância de até R$ 1.345.000,00. Na certeza que o nosso pedido será alvo de atenção, desde já agradecemos, reiterando votos de consideração e apreço. Tensei o aumento de Iron Rogério Borgatti, prefeito municipal. Projeto de lei número 102, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito adicional especial na importância de até R$ 1.345.000,00. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA-LDO e no Orçamento Municipal um crédito adicional especial nas dotações abaixo discriminadas no valor de até R$ 1.345.000,00. Artigo 2º. Os recursos indicados para cobertura do crédito autorizado, conforme disposto no artigo anterior, serão resultantes do excesso de arrecadação ocasionado na respectiva fonte de recurso. Artigo 3º. Essa lei tem vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Irati, 28 de setembro de 2015, o Dilon Rogério Borgatti, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, a Prefeitura Municipal de Irati apresentou através do plano de ações articulares propostas para a construção de novas unidades de centros de educação infantil e obteve financiamento de três unidades para atender à demanda das famílias iratienses por esse tipo de serviço. Em função de processos listatórios, desertos e do sistema de adesão que a Prefeitura participou do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção dessas creches, os recursos inicialmente depositados pelo fundo tornaram-se insuficientes para executar a obra prevista. Diante das negociações de muitos municípios brasileiros por reeducação orçamentária, houve a revisão e acréscimo dos valores por parte do FNDE. Nesse sentido, a Prefeitura de Irati foi beneficiária e necessita suplementar o orçamento existente, incluindo o valor para cada unidade, para que possa realizar os processos licitatórios. O valor de cada unidade passará a ser o valor inicial R$ 823.858,38, o valor atualizado R$ 1.267.584,71, um acréscimo de R$ 443.726,33, para atender 94 crianças. Pacto 2, creche pré-escola da Vila São João, a primeira foi da Alegrave, da Vila São João a segunda. O valor inicial R$ 1.483.698,54, valor atualizado R$ 1.927.667,97, teve um acréscimo de R$ 433.969,43, para atender 188 crianças. E o PAC 2, a creche pré-escola do Rio Bonito, valor inicial R$ 814.003,38, valor atualizado R$ 1.267.667,97, um acréscimo de R$ 453.581,33, para atender 94 crianças. Serve de merecer a habitual atenção por parte do Legislativo Municipal. Reiteramos os protestos de consideração e apreço. Tensezamento de Lom Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Oficio número 138, barra 2015. Excelentinho, senhor Wilson Menon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor presidente, através... Senhor presidente, através deste, vimos a presença de vossa excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei número 103, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de até R$ 190 mil. Na certeza que o nosso pedido será alvo de atenção, desde já agradecemos, reiterando votos de consideração e apreço. Tensezamento de Lom Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 103, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de até R$ 190 mil. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Municipal um crédito adicional suplementar na dotação abaixo-discriminada no valor de até R$ 190 mil. Artigo 2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito autorizado, conforme disposto no artigo anterior, serão resultantes do superávit financeiro ocasionado no exercício anterior da respectiva fonte de recursos. esta lenta em vigor na data de sua publicação, revogado, disposição e o contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Irati, 2 de outubro de 2015, de Lom Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, novos vereadores, estamos encaminhando para apreciação o projeto de lei em tela, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar com a finalidade de reforço da dotação orçamentária para as despesas com a manutenção do transporte escolar. Diante do exposto, confiando no alto grau de espírito público que norteia as decisões dessa colenda Casa de Leis, pedimos e esperamos a aprovação do presente projeto. Atenciazamento de Lom Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Ofício número 139, barra 2015. Excelentíssimo senhor Wilson Minon, presidente da Câmara Municipal de Irati. Senhor Presidente, através deste, vimos a aprovação presença de vossa excelência encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei nº 104, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir o crédito adicional especial na importância de até R$ 19 mil. Nas certezas que nosso pedido será alvo de atenção, desde já agradecemos, reiterando votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Odilon Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 104, barra 2015. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir o crédito adicional especial na importância de até R$ 19 mil. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA LDO e no Orçamento Municipal um crédito adicional especial na dotação abaixo discriminada no valor de até R$ 19 mil. Artigo 2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito autorizado conforme disposto no artigo anterior serão resultantes do superávit financeiro ocasionado no exercício anterior da respectiva fonte de recursos. Artigo 3º. Esta lei tem vigor na data de sua publicação revogada as disposições do contrário. Gabinete Prefeito Municipal de Irati, 2 de outubro de 2015, de Ilon Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Justificativa. Sr. Presidente, nobres vereadores, a apreciação desta Casa de Leis e o projeto de lei que autoriza a abertura do presente crédito adicional especial na respectiva dotação orçamentária referente ao superávit com a finalidade de manutenção das despesas com o transporte escolar. Diante do exposto, confiado no alto grau de espírito público que norteia as decisões desta Casa de Leis, pedimos e esperamos a aprovação do presente projeto. Atenção ao aumento de Ilon Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Ofício nº 141, barra 2015. Excelente, o Sr. Wilson Menon, Presidente da Câmara Municipal de Irati. Sr. Presidente, através deste, vimos a presença de V. Exª encaminhar para apreciação o projeto de lei abaixo relacionado. Projeto de lei nº 105, barra 2015. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação área de terreno correspondente a 19,214,72 metros quadrados pertencente à empresa TAC Empreendimentos e Participações Limitadas. Na certeza que o nosso pedido será o detenção, desde já agradecer, reiterando vossa consideração e apreço. Atenciosamento de Ilon Rogério Brugato, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 105, barra 2015. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação área de terreno correspondente a 19,214,72 metros quadrados Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação área de terreno correspondente a 19,214,72 metros quadrados, objeto da matrícula nº 12,540 e do 2º Registro de Imóveis de Irati pertencente à empresa TAC empreendimentos e participação ilimitada. Conforme mapa e memorial descritivo que fará parte integrante desta lei. Parágrafo único. A área hora doada será destinada para a preservação permanente da bacia do Rio das Antas. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da municipalidade. Artigo 3º. Esta lei entregou na data de sua publicação revogada disposições em contrário. Labinete Prefeito Municipal de Irati 2 de outubro de 2015. Dilon Rogério Brugado Prefeito Municipal. Justificativa. Sr. Presidente, novos vereadores, estamos encaminhando para apreciação de V. Exª o projeto de lei em tela que autoriza o Poder Executivo Municipal a receberem em doação área de terreno pertencente à empresa TAC empreendimentos e participação ilimitada para preservação permanente da bacia do Rio das Antas. Conforme documento anexo que fará parte integrante desta justificativa. Esperando que o projeto de lei seja aprovado em sua totalidade por todos os integrantes desta Casa de Leis, agradecemos reiterando o protesto de consideração e apreço. Atenção de Olom Rogério Brugado Prefeito Municipal. Oficio nº 140 barra 2015 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente da Câmara Municipal de Irati Sr. Presidente através deste vimos a presença de V. Exª solicitar a devolução do projeto de lei nº 100 barra 2015 por equívoco foi encaminhado com a denominação social VIC empreendimentos e participação ilimitada ao invés de TAC empreendimentos e participação ilimitada. Se aves que nós pedimos servo detenção e atendimento subscrevemos reiterando protestos de consideração e apreço. Atenção de Olom Rogério Brugado Prefeito Municipal. Ofício nº 418 barra 2015 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Assunto Protocolo 75 10 barra 2015 Em atendimento ao ofício 179 barra 2015 encaminhar anexo quadro demonstrativo de funcionários cadastrados e lotado na Secretaria Municipal de Planejamento. Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para informações e interesses dessa renomada Casa de Leis e desde já agradecemos. Certo que podemos contar com a sua atenção desde já agradecemos o antecessamento de Olom Rogério Brugado Prefeito Municipal. Ofício nº 426 barra 2015 Excelentíssimo Sr. Wilson Menon Presidente da Câmara Municipal de Irati Assunto Comunicado de recepção de recursos do contrato de repasse 1015 ponto 758 traço 03 barra 2014 do Ministério do Turismo Excelente Senhor com os cordiais cumprimentos vimos a Presidente de Vossa Excelência informar a esta Casa de Leis que a Prefeitura Municipal de Irati recebeu repasse de recursos do contrato de repasse acima citado para a execução do seguinte objeto 1. Construção de portal turístico contrato de repasse 1015 ponto 758 traço 03 barra 2014 do Ministério do Turismo depósito de 146 mil 250 reais depositados em 22 de setembro de 2015 em conta específica da Caixa Econômica Federal conforme o ofício em anexo serve de poder contar com sua atenção desde agradecer o antecessamento de Lom Rogério Brigado prefeito municipal recebido o diverso ofício número 17 barra 2015 senhor presidente com nossas escusas pela demora em responder o expediente dessa Casa de Leis sobre o número 147 barra 2015 pelo fato de estarmos no aguardo de um posicionamento do governo do estado em relação a atual situação financeira da Santa Casa de Irati conforme informou o diretor da Quarta Nacional de Saúde e a Secretaria do Estado de Saúde estão providenciando soluções rápidas e eficazes para solucionar as dificuldades da Santa Casa de Irati especificamente em relação a OTI não natal o estado propôs contrato de custeio e equipamentos necessários para garantir a permanência do serviço estando no aguardo da documentação a ser encaminhada pela referida entidade agradecemos o empenho dos nobres vereadores que como todos nós representamos representantes dos diversos municípios que integram a ANSESPAR nos sensibilizamos e nos empenhamos num trabalho conjunto com nossos secretários de saúde com nossos secretários de saúde na promoção e prevenção da saúde de todos e de todos os nossos munícipes contando com o apoio de vossas excelências nas reivindicações que se fizeram necessárias e as quais a associação possa contribuir para a solução dos problemas que se nos surgem em nossas municipalidades diante da atual situação socioeconômica e financeira do país somos atenciosamente Thelma Regina Bilovos Fenker presidente da ANSESPAR Guarda Mirim de Irati para o excelentíssimo senhor Vilcio Menon presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Irati vindo através deste solicitar a vossa senhoria que seja apresentado o requerimento à mesa diretora da Câmara de Vereadores de Irati para que o presidente da Guarda Mirim de Irati faça uso da tribuna livre na sessão ordinária desta Casa de Leis no dia 26 de outubro de 2015 tal solicitação de justifica para que seja apresentada formalmente aos vereadores a campanha Guarda Mirim um bem de Irati vamos apoiar lançada em outubro de 2015 quais ações envolvidas até o momento e os objetivos da mesma na oportunidade da coordenação da campanha entregará ao presidente da Casa Legislativa Municipal o projeto com o pedido de apoio para a campanha sem mais para o momento votos delevem a estima consideração desde já agradecemos José Valdeci de Souza presidente da Guarda Mirim de Irati recebido dos vereadores requerimentos apresentados pelos senhores vereadores para serem discutidos e aprovados em plenário na sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2015 vereador 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 emiliano emiliano rocha gomes apresentou requerimento 323 requerendo que sejam prestadas informações sobre o veículo que integra a frota municipal envolvido recentemente em um acidente na cidade de Curitiba ocasionando em perca total as quais devem ser encaminhadas a esta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica houve instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade quem arcou com o pagamento das multas requerimento número 324 barra 2015 vereador emiliano rocha gomes apresentou requerimento requerendo que sejam prestadas informações sobre os veículos públicos parados e um uma auto peças particular da cidade as quais devem ser encaminhadas a esta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica qual o motivo dos veículos da saúde ambulâncias estarem parados se deteriorando no tempo na ir a peças comércio de auto peças requerimento número 325 barra 2015 emiliano rocha gomes apresentou requerimento requerendo que sejam prestadas informações sobre as recentes denúncias vinculadas na folha de irati relacionadas ao ex-secretário peterson salamão as quais devem ser encaminhadas a esta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica quais as providências tomadas pelo executivo municipal em relação a denúncia de aquisição de imóveis realizada de forma ilegal pelo ex-secretário da administração requerimento requerimento 326 barra 2015 vereador miliano rocha gomes apresentou requerimento solicitando que seja enviado ao ofício do executivo municipal requerendo que sejam prestadas informações referente aos imóveis alugados na cidade pela atual administração as quais devem ser encaminhadas a esta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica quantos imóveis estão alugados atualmente pelo município quem são os proprietários quais os valores pagos mensalmente e qual a finalidade das locações vereador miliano rocha gomes apresentou requerimento 327 barra 2015 requerendo que sejam prestados pelo departamento de habitação as seguintes informações as quais devem ser encaminhadas a esta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica quais são as famílias cadastradas e beneficiadas legalmente com as casas do programa Minha Casa Minha Vida no conjunto habitacional Jardim das Américas vereador Antônio Celso de Souza apresentou o requerimento 328 barra 2015 requerendo que seja determinada escritaria competente a realização de serviços de tapa-buracos no conjunto Novo Irati principalmente na rua das Araucárias de acordo com os moradores o conjunto está com as vias bastante comprometidas as quais vem piorando com as fortes chuvas requerimento número 329 barra 2015 vereador Antônio Celso de Souza apresentou o requerimento requerendo que seja determinada escritaria competente a realização de serviços de tapa-buracos nas ruas José Filos e Abdala Jabra Pedro próximo a panca material de condição ambas as vias encontram-se bastante esburacadas trazendo riscos e prejuízos aos condutores e pedestres lideradores Antônio Celso de Souza e Valdinei Cabral da Silva apresentaram o requerimento 330 barra 2015 requerendo que sejam efetivados esforços para a realização de melhorias urgentes na Avenida das Torres que dá acesso ao bairro Alto da Lagoa e também nas ruas do bairro que encontram ser intransitáveis esse pedido já foi feito inúmeras vezes por essa casa de leis mas até agora nada foi solucionado nenhuma resposta foi encaminhada e os moradores estão sofrendo com o abandono do bairro vereador Antônio Celso de Souza e Valdinei Cabral do Seu apresentar o requerimento 331 barra 2015 requerendo a realização dos estudos para a elaboração de um projeto de esporte lazer para os bairros Alto Alagoa e Jardim das Américas esses bairros carecem de projetos nesta área visto que não há na região espaço para que as famílias possam praticar esportes e desfrutar de momentos de lazer vereador Rafael Felipe Lucas apresentou o requerimento 332 barra 2015 requerendo que sejam prestadas seguintes informações as quais devem ser encaminhadas nesta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica cópia dos procedimentos de contratação contrato em relação de valores pagos à empresa Fintel Tecnologia de Ponta Grossa Vereador Rafael Felipe Lucas apresentou o requerimento 333 barra 2015 requerendo que sejam prestadas seguintes informações as quais devem ser encaminhadas a esta casa de leis no prazo legal disposto na lei orgânica cópia dos procedimentos de contratação contrato em relação de valores pagos à empresa Logitrans Logística Engenharia e Transportes Limitada Vereador Rafael Felipe Lucas apresentou o requerimento 334 barra 2015 requerendo que sejam empreendidos esforços para a realização de festival de gastronomia eslava no município de Irati A gastronomia eslava reconhecida internacionalmente foi amplamente amplamente difundida no sul do Paraná pelas tradições culturais advindas da imigração que ajudou a formação social do estado Em nossa região é grande o número de pessoas que preservam as receitas e técnicas de gastronomia eslava razão que justifica a organização de festival regional que permita a difusão destas tradições e bens culturais Vereadores Rafael Felipe Lucas e Antônio Celso de Souza apresentaram o requerimento 335 barra 2015 requerendo que sejam realizados estudos para a criação do programa municipal de voluntariado O programa poderá estabelecer a política municipal referente ao tema alimentar o cadastro municipal de pessoas voluntárias Contemplar a organização de cursos de formação para voluntários Apoiar a organização e desenvolvimento de associações e centros comunitários Organizar o voluntariado para ações ambientais entre outras ações sociais Vereadores Rafael Felipe Lucas e Vilson Menon Apresentaram o requerimento 336 barra 2015 Requerendo que sejam empreendidos estudos para a criação do programa municipal de reinserção no mercado de trabalho O programa citado é voltado para cidadãos e cidadãs com mais de 45 anos de idade residentes no município de Irati que estejam sem trabalho há mais de um ano O programa funcionaria como instrumento de reinserção no mercado laboral mediante a combinação de um conjunto de ações como informação treinamento orientação assessoramento atualização e parceria com empresas e entidades Vereadores Rafael Felipe Lucas e L.D. Mel apresentaram o requerimento 337 barra 2015 requerendo que sejam empreendidos estudos para a criação do centro municipal de educação e experimentação ambiental O centro de educação e experimentação ambiental funcionaria como espaço de aprendizagem e laboratório de experiências ambientais procurando induzir o debate do tema no cotidiano dos cidadãos e em especial das novas gerações O espaço poderia tratar de temas como ecologia práticas sustentáveis de agricultura e pecuária e demais temas relacionados O expediente está em discussão A palavra do vereador Emiliano Rocha Gomes Excelentíssimo senhor presidente Excelentíssimos vereadores senhores e senhoras representantes do observatório social que se encontram e imprensa escrita e falada Senhor presidente o que me chama atenção até gostaria de me associar ao requerimento do vereador Rafael Felipe Lucas em relação aos valores pagos da empresa Fintel Tecnologia de Ponta Grossa Nós temos uma listagem grossa uma grande lista de empresas vencedoras do processo listatório desde que esta nova legislatura começou O que me estranha muitos programas e muitos projetos sendo desenvolvidos através de terceiros de Ponta Grossa Então só para constar gostaria de me associar e gostaria de dizer que nós estamos bem com os olhos abertos em relação às empresas prestadoras de serviços de Ponta Grossa aos cinco requerimentos pedindo informações como são os cinco requerimentos aqui que estou pedindo informações apenas gostaria de pedir a força e apoio dos nobres colegas não vou citar um por um até porque são diversos mas nós estamos fazendo procedimento de fiscalização sobre o que o executivo vem fazendo Outro projeto que me chamou atenção foi o projeto 101-2015 que entrou nesta casa hoje foi pela leitura projeto de 8.442.500 reais para corrigir algumas dotações de pessoal que se mostram insuficientes para comportar a folha de pagamento até dezembro de 2015 Então é um projeto que chega nesta casa mais uma vez e é mais do que visível o desgoverno e a falta de planejamento por parte dessa administração antecipando meu voto contrário a este projeto e parecer contrário Com a palavra o vereador Rafael Felipe Lucas Sintíssimo Senhor Presidente Sintíssimos Senhores Vereadores Senhoras Senhores que estão conosco esta noite aqui na Câmara Pedir ajuda de V. Exª pela aprovação de alguns requerimentos O vereador Emiliano já se manifestou requerimento 333 trata da empresa Fintel Tecnologia ou 332 333 trata de uma empresa que ficou responsável pelo nosso planejamento aqui no município de mobilidade mas é uma empresa que tem bastante polêmica hoje no Brasil qualquer pessoa que bater na internet sobre a empresa Logitrans Logística Engenharia Transporte Limitada vai ver que infelizmente não é um bom momento para essa empresa estar ligada à nossa prefeitura mas mas eu quero discorrer sobre esses requerimentos propositivos que são em especial requerimento 334 refaço aqui nessa casa o pedido uma vez que nós somos no Paraná e na região sul do Brasil a região que mais tem descendentes de eslavos e que tenha no Paraná maior investimento na parte de cultura da imigração nós temos aqui vi aqui o professor nós temos o Núcleo de Sousa Eslavos aqui no município ligado a toda a região peço para que a gente possa discutir como eventualidade um festival de gastronomia eslava outros municípios já conseguiram desenvolver programas de turismo festivais e nós estamos patinando há muito tempo não estamos conseguindo utilizar o que a gente tem de ferramenta hoje a Sebrae está fazendo uma campanha bastante importante sobre o comércio local as pessoas comprarem perto nós temos que tentar instrumentalizar o que é nosso o que é da nossa região e nós já conseguimos recursos do Ministério da Cultura fizemos um treinamento ainda no mandato passado com as pessoas que tem padaria que tem restaurante que tem hotéis aqui da região com a moderna gastronomia eslava tanto polonesa tanto ucraniana nós precisamos recuperar investimento em cultura da imigração dentro do município o requerimento 335 junto com o vereador Antônio Celso Souza nós queríamos já pedimos isso algumas vezes tem um programa municipal de voluntariado um programa municipal organizado para que? para que as pessoas que tivessem interesse mínimo de exercer voluntariado infelizmente o nosso país é um país que o voluntariado ainda engatinha pouca gente ajuda de verdade no voluntariado nós temos alguns países que as pessoas tem muito mais aplicação em voluntariado mas nós também temos um probleminha às vezes a gente tem que dar um empurrão quando a gente vê que as pessoas não estão ajudando a gente tem que dar um empurrão fazer um programa específico tentar fazer com que aquelas pessoas que tenham um pouco de tempo tenham condição recursos saibam aonde ajudar o requerimento 336 fiz em conjunto com o vereador com o presidente dessa casa o vereador Wilson Menon é um programa municipal de reinserção no mercado de trabalho para aquelas pessoas que já passaram de 45 anos nós já refizemos esse pedido estamos refazendo aqui o requerimento por que nós estamos fazendo isso porque como eu falei às vezes tem que dar um empurrão às vezes tem que ter um programa específico às vezes tem que trabalhar com dados tem que trabalhar com inteligência a gente tem que saber o que fazer não adianta simplesmente chutar no escuro e tentar anunciar fazer anúncio publicidade esse tipo de coisa não dá a gente tem que no mínimo planejar como disse o vereador Emiliano tem um pouquinho de planejamento no requerimento 337 em conjunto com o vereador Helio de Mello também estamos aqui refazendo aqui nessa casa pedindo um centro municipal de educação e experimentação ambiental qualquer qualquer país município decente hoje tem um grande trabalho na área de sustentabilidade aplica um bom dinheiro do orçamento nessa área tanto em desenvolvimento de ciência e tecnologia relacionado ao assunto tanto a parte de arborização urbana até para a parte da educação ambiental até para que as crianças tenham noção tenham estejam mais perto da realidade o que é de verdade sustentabilidade que muita gente confunde com preservação do meio ambiente e em grande parte não é isso é a gente conseguir encontrar um caminho viável de desenvolvimento e ao mesmo tempo preservar aquilo que a gente quer preservar ou até criar mecanismos para preservar o que a gente não vem preservando então peço ajuda de vossa excelência para aprovação desses requerimentos com a palavra o vereador Valdeney Cabral senhor presidente senhores vereadores imprensa é minha saudação senhoras e senhores que se fazem presente hoje gostaria de discorrer a respeito de alguns requerimentos de minha autoria junto com o novo vereador Antônio Celso de Souza o 330 a gente solicitou melhorias no acesso que dá acesso ao Alto da Lagoa e também o Jardim das Américas estivemos na semana passada visitando esse bairro juntamente com o vereador e pudemos perceber que são muitos e muitos moradores dos dois bairros das duas das duas comunidades que utilizam os trechos e hoje ouvindo a imprensa falada ouvi que foi feito alguns reparos estavam fazendo alguns reparos só para deixar claro que os requerimentos nós fazemos na sexta-feira até as 5 horas da tarde então fiquei bastante feliz pensei antecipar o nosso requerimento com o trabalho prestado espero que seja em todas as ruas do bairro que a gente solicita também o 331 que nós solicitamos um espaço de lazer para a prefeitura que trabalha em cima de um projeto um espaço de lazer para essas duas comunidades também estivemos lá analisando e vou fazer um convite ao novo vereador para que se não sair com o recurso próprio da prefeitura do município a gente ir buscar aí nós temos bom relacionamento com alguns parlamentares vamos conseguir através de uma emenda parlamentar ou seja do estadual ou federal e vamos buscar isso aí que aquela comunidade precisa seria isso obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Antônio Celso de Souza novos vereadores requerimentos importantes nesta noite queria também fazer menção aos requerimentos que a gente fez em conjunto com o vereador Valdinei Cabral da Silva nós fomos no Alto da Lagoa e também visitamos lá o conjunto Jardim dos Américos e naquele dia nós subimos sem chuva e no sábado de manhã tive que me desloquei novamente daquela comunidade e vi que a parte de baixo do acesso realmente não tinha condição de trafegar então a gente já tinha falado que ia fazer um requerimento e também hoje tive a oportunidade de escutar a imprensa falada e segundo informações da imprensa amanhã eu vou dar uma passada lá eu tenho que ir novamente naquela comunidade para ver se foi realizado o serviço porque algumas vezes que a gente escuta na rádio e a gente fica feliz de ver que estão trabalhando já me desloquei em alguns lugares e não vi o trabalho realizado escutei no rádio o que estavam fazendo e na realidade não estava então amanhã eu vou passar lá para conferir também fiz alguns pedidos ali no Novo Irati principalmente na rua das Arocárias realmente está bastante difícil para se deslocar ali com veículos até porque é um canal de acesso ali a uma grande empresa e que precisa ser feito um tapa-buracos com urgência naquela região e também alguns pontos da Vila São João estava novamente hoje com o Valdinei Cabral do Silva no bairro da Vila São João os calçamentos da Vila realmente estão muito danificados rua Santa Catarina Pernambuco São Paulo Rio de Janeiro umas ruas ali que é perto da Vila Matilde também realmente estão intransitáveis não estou culpando a atual administração estou culpando pela falta de manutenção então é um pedido que a gente está reforçando está pedindo também e mais um requerimento que eu coloquei nesta noite na região ali do Pânca Matalha de Condição o acesso da rua José Filos está cabendo um carro para sair da Trajano Graça e entrar na rua José Filos então semana passada o pessoal reclamou porque eles ficam vendo ali diariamente o pessoal arrancar os para-choques dos carros ali então está dando prejuízo para quem está chegando na loja está chegando no comércio e a gente tem que pedir tem que pedir e fazer o requerimento e eu falo para eles a gente é bastante cobrado no dia a dia mas não é por falta de levar até o executivo os requerimentos os pedidos a nossa parte nós estamos fazendo o que nós não podemos fazer é demandar alguém com uma máquina ou com um caminhão de tapa-buracos e fazer o reparo isso a gente não tem o poder a gente tem o poder de lutar de cobrar de brigar por isso então a gente está se colocando à disposição da comunidade e fazer esse tipo de trabalho então era isso o senhor presidente queria agradecer pela parte o expediente está em votação aos vereadores que aprovam que querem ficar sentados que rejeitam queiram manifestar o expediente foi aprovado por unanimidade solicito à secretaria que encaminhe às comissões competentes os projetos que deram entrada nessa sessão para que imitam seus respectivos pareceres para a ordem do dia da presente sessão encontram-se para apreciação em segunda votação os projetos o projeto de lei número 96 97 barra 2015 do executivo municipal em primeira votação o projeto de lei número 87 barra 2015 do executivo municipal e o projeto de lei número 024 barra 2015 do legislativo municipal inicialmente analisaremos os projetos que se encontram para apreciação em segunda votação solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 96 barra 2015 do executivo municipal em número 96 barra 2015 súmula altera a lei municipal 2.829 barra 2009 a lei 2.176 barra 2004 e alterações posteriores que dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura do município de Irati e Paraná e da outras providências o projeto de lei o projeto de lei está em discussão então então ao longo dos anos ao longo dos anos ao longo dos anos a gente vê e conhece pessoas que trabalhou neste departamento ou agora ser aprovado pelo senhor vereador do departamento que eles trabalhavam com uma dificuldade tremenda de estrutura e o município hoje é um município que cresceu bastante e que vários desmembramentos de terrenos e precisa ter aí uma estrutura para que possam trabalhar e agilizar esse trabalho então esse projeto 96 é o que cria então o departamento de topografia dentro da secretaria da arquitetura e engenharia e urbanismo do município de Irati obrigado o projeto está em segunda votação os vereadores que aprovem queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei número 96 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 97 barra 2015 do executivo municipal o projeto de lei número 97 barra 2015 súmula autoriza o executivo municipal abrir um crédito adicional especial na importância de até 160 mil reais o projeto de lei está em discussão peço palavras a palavra vereador antônio celcius de souza mesma coisa senhor presidente novos vereadores um projeto que abriu um crédito adicional de 160 mil e que diz respeito ao centro da juventude a gente tem nos últimos anos uma luta incessante pelo termo daquela obra já falei na semana passada sobre esse assunto e a gente sonha em alguns projetos culturais esportivos de lazer naquela naquele empreendimento também hoje chegou essa casa de leis um pedido da guarda mirim e eu fico vendo aquelas crianças quase 70 crianças participando do projeto da fanfarra com cobertura com espaço com sala de ginástica para fazer atividade física com sala adequada para fazer o ensaio de músicas então esse projeto de 160 mil é para aquele fim então o meu voto é favorável para que a gente possa então ter um espaço adequado para atender não só a guarda mirim mas também a APA e outras entidades sociais aqui de Irati obrigado o projeto está em segunda votação os vereadores que aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar projeto de lei número 97 barra 2015 foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos solicito a secretaria que providencie ofício comunicando a aprovação da matéria ao executivo municipal nesse momento passaremos a análise dos projetos que se encontram para apreciação em primeira votação solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da súmula e dos pareceres do projeto de lei número 87 barra 2015 do executivo municipal projeto de lei número 87 barra 2015 súmula altera o artigo 14 da lei municipal 2.176 barra 2004 que dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura do município de Irati Paraná e da outra providência o projeto de lei está em discussão com a palavra vereador Emiliano Rocha Guamos sileníssimo senhor presidente sileníssimos vereadores já me manifestei duas vezes sobre esse projeto um projeto que vem de interesse único exclusivamente da administração pública para promover reuniões e ações comunitárias manifestei e votei meu voto contrário esse projeto por entender que a criação desse departamento dentro da secretaria de planejamento seria somente para colocar agentes e com fins eleitorais então na minha concepção é um mecanismo político é um mecanismo eleitoral vejo também outras despesas sendo criadas como tais grandes gastos com publicidade empréstimos no futuro que está vindo para essa casa para a gente votar para o término de obras e pavimentação essa junção de projetos me faz ficar um pouco constrangido e um pouco como diz meu amigo Zé ressabiado por se tratar de mecanismos eleitorais um projeto que está vindo aqui na sequência um projeto de 8 a 9 milhões de empréstimos outros mecanismos tais como os investimentos gigantescos em publicidade sem necessidade e agora este projeto para criar um departamento e colocar agentes na rua para criar reuniões e ações comunitárias então na minha concepção esses projetos são com fins eleitorais e nós temos que ter muita atenção a isso e mais uma vez manifesto meu parecer e meu voto contrário uma palavra ao vereador ao senhor Eciuki senhor presidente novos colegas eu já fiz um comentário na sessão anterior sobre esse projeto e eu discordo ao colega Emiliano porque organizar e ajudar associações de bairros associações de comunidades rurais é um trabalho que já está sendo feito está sendo só feito o projeto vem só dando legalidade a esse trabalho o mesmo pessoal já alocado que está trabalhando não tem contratação alguma dentro desse projeto até porque o nosso município está com índice bastante alto na folha de pagamento e não tenho porque contratar mais pessoas e não vejo questões eleitoreiras algumas dentro desse projeto e dentro de outros projetos se fala um projeto 86 que está sendo vários dias já discutido nesta casa de leis internamente de um financiamento de 13 milhões para fazer algumas ruas para terminar uma obra do ginásio esporte que está ali parado e que hoje o município já vem pagando parcelas daquela obra que está sem terminar fomos felizes e o vereador Cholo já comentou também de uma obra que está parada que nós já botemos o projeto agora há pouco do centro de juventude onde também foi uma batalha judicial até que enfim vai ser terminado também aquele centro e para beneficiar toda a população do nosso município seria isso presidente uma palavra vereador Antônio Celso de Souza senhor presidente novos vereadores esse projeto já já tramita na casa algumas sessões e escutei os dois lados tanto o lado do vereador Emiliano na sua negativa como também do vereador Alceu na sua liderança do prefeito e colocando a sua justificativa eu só queria colocar dentro da própria justificativa que tem no projeto para a gente poder votar esse projeto hoje esse departamento de projetos de ações comunitárias será responsável por promover reuniões com associações comunitárias para identificar áreas de prioridades tipo de melhorias a serem implementadas em bairros e comunidades rurais implementar e coordenar programas e projetos para a população principalmente a de baixa renda estimular formas de comunicação mútua entre as comunidades e instituição de poder público orientar informar e conscientizar as comunidades visando uma atuação cooperativa de participação e integração das ações básicas promovidas pelo departamento no que compete aos seus interesses como disse o nobre vereador ao seu ele quer dar legalidade às pessoas que já estão trabalhando concordo com o nobre vereador em partes porém tira algumas funções também do poder legislativo no que diz a respeito a orientar fomentar discutir fazer reuniões com a sua comunidade aqui a gente tem vereadores do interior que a gente sabe também que precisam de melhorias nas estradas rurais também e confesso para os senhores que é um projeto que se for para dar legalidade ao que está sendo feito nós temos que discutir essa questão dentro das decisões dos nobres vereadores eu digo que tentei entender mas como já tem pessoas trabalhando nessa área para dar legalidade isso quer dizer que estavam fazendo alguma coisa que não era legal então só só para deixar essa essa questão tudo que for de importância para o município complementando também ao vereador Ney Cabral é lógico que nós vamos atrás de recursos sim do estado recursos da união até porque sabemos que os vereadores também conquistam eu acredito hoje que a maioria dos senhores já conquistaram muita coisa para suas comunidades sua cidade em emendas e confesso que nós poderemos fazer esse trabalho tranquilamente se todos os requerimentos dos novos vereadores fossem atendidos hoje com certeza teríamos uma cidade bem melhor no que diz respeito a estrutura e com certeza tanto os bairros quanto o interior estariam melhor obrigado senhor presidente uma palavra ao vereador Valdeney Cabral senhor presidente senhores vereadores eu também ouvindo os dois lados e gostaria de fazer das palavras do novo vereador Antônio Celso as minhas essas reuniões buscam as prioridades eu vou citar um exemplo da região que eu represento onde fui eleito e a população me cobra então eu trago as reivindicações da minha comunidade dos meus eleitores através de requerimento através de requerimento verbal e não são atendidos daí simplesmente uma pessoa que não foi eleito pela população que não foi que não tem cobranças na rua no dia a dia vai lá e traz as prioridades que são atendidas a moral do vereador cai lá embaixo então gostaria de me associar as suas palavras no novo vereador e vejo que o Brasil está enfrentando uma crise muito grande as empresas estão demitindo pessoal estão reduzindo pessoal não só as empresas todo mundo está fazendo redução de gasto ou seja na sua casa ou seja na sua empresa ou de qualquer forma eu não vejo um momento ideal para fazer contratação e fazer mais gasto com o pessoal seria isso obrigado senhor presidente palavra vereador Hélio de Mello senhor presidente nobres vereadores comunidade aqui presente imprensa dentro do relato dos nobres colegas e também dentro daquilo que foi nos fornecido através da justificativa entendendo que para que pedir o voto de um vereador se o serviço já vinha sendo realizado mais uma vez entendo eu vamos executar que mandamos para lá e eles aprovam e dentro do próprio projeto diz orientar informar programar criar condições de melhoria propiciar todos isso aqui são verbos de planejamento quando você vai planejar quando você vai planejar você vai planejar uma coisa no início naquilo que você quer executar e hoje dia 5 de outubro daqui um ano temos perfeito novo Irati eu acredito eu acredito que se fosse o ano passado essa Câmara não se furtaria e os nobres colegas não só nesse nesse evento político nesse próximo período aqui temos que ficar muito atentos muito atentos mesmo para que possamos naquilo que dizia o nobre colega Ney o que nós pedimos o que nós solicitamos o que nós trazemos dá impressão que são solicitações inventadas por nós que nós não moramos lá que nós não convivemos com a comunidade que nós não entendemos o problema daí precisa criar 3 4 cabides que já existem atualmente só vamos dar condição de poder assinar o cheque pagar os caras e vamos mandar eu acredito eu acredito que aquilo que falava em algum tempo atrás vereador Rafael Lucas falta de planejamento enquanto professor esses verbos nessa situação é para planejar e se é para planejar vamos deixar que o outro planeje então muito obrigado senhor presidente uma palavra vereador Rafael Felipe Lucas senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores já faz tempo que quero manifestar sobre esse projeto mas hoje ele veio a votação esse projeto foi quando entrou nessa casa foi objeto de um pedido de informação que eu fiz a prefeitura para que a prefeitura nos informasse qual era a lotação dos funcionários da secretaria de planejamento para que a gente tenha um pouquinho mais de noção do que nós estávamos votando através desse projeto 87 todos os vereadores que me antecederam todos eles inclusive vereador Alceu explicitaram um ponto que esse projeto pode ser vamos dizer assim encaminhado para esse tipo de visão mas eu preciso deixar bem claro que os vereadores Emiliano vereador Chocholo vereador Ney vereador Hélio agora que me antecederam o meu pensamento é mais para esse para esse rumo mas eu vou primeiro falar de uma questão técnica e o vereador ele falou eu já estou há muito tempo convencido de que em determinado momento houve displicência nesse governo na questão do planejamento é o meu ponto de vista era deixar bem claro é o meu ponto de vista não é o ponto de vista do ex-prefeito Felipe Lucas nem do Rodrigo nem do Totti nem do Sérgio porque quando eu me manifestei aqui todos entraram na roda quando foram criticados eles juntos quando eu me manifestei aqui sobre o que eu achava de displicência de planejamento mas o caso é o seguinte a Secretaria de Planejamento já tem quatro departamentos ela já tem quatro departamentos quando foi mandado para nós agora aqui a lei estimando receita e despesa para o ano que vem depois foi mandado um substitutivo para nós eles resolveram fazer o seguinte na Secretaria Geral de Planejamento e Coordenação o município vai alocar 1 milhão e 860 mil reais o departamento de planejamento estratégico econômico e financeiro que é o primeiro dos departamentos ele vai ter 1 milhão e 860 mil reais aí veja bem o segundo departamento não tem nada o terceiro departamento não tem nada para o ano que vem o quarto departamento também não tem nada mas o quinto departamento que eles já julgavam que nós que já pelo que eu entendi hoje aqui até pelas falas que me antecederam que já existe gente fazendo ou que nós em teoria só estamos aqui dando carimbo já existe gente fazendo esse departamento já tem uma verba já tem uma verba de 6.200 reais mas é o único departamento que não existe que tem verba já alocada bom isso na minha opinião é um desrespeito completo com a câmara porque se contou com a criação do departamento antes de sequer falar com a câmara eu fiquei hoje foi o dia que eu li pela primeira vez a resposta do pedido que eu fiz há um mês atrás eu não tinha visto até hoje a resposta como é que nós íamos discutir um projeto discutir uma questão que é importante porque é o planejamento do futuro da cidade sem sequer ter informações bom hoje chegou a informação e nessa informação como o vereador Antônio Celso leu aqui eu não sou nenhum especialista em semântica de jeito nenhum mas também não sou nem semiótica que são duas palavras difíceis eu vou procurar adicionar porque nem entendo delas para falar mas veja bem o que que esse projeto quer ele diz assim caberá ao departamento promover campanhas junto às comunidades ele representa um instrumento importante de aproximação entre a administração pública e os moradores veja bem um dos departamentos que já existem chama-se coordenadoria especial de atendimento ao público é um dos departamentos que já existem que nem eu falei eu não sou especialista em semiótica mas eu acho difícil demais que essas atividades não estejam aqui elencadas em coordenadoria especial de atendimento ao público aí o projeto fala assim esse projeto caberá ao departamento participar dos projetos e programas elaborados pelas secretarias municipais ele também vai identificar áreas de prioridades tipos de melhorias a serem implementados em bairros e comunidades bom existe um departamento da prefeitura que é o primeiro departamento de todos que diz departamento municipal de planejamento estratégico é isso que esse departamento já faz é justamente o que nós estamos botando hoje aqui então eu vou manifestar o meu voto contrário à aprovação desse projeto por claro concordar também pelo que os vereadores me antecederam falaram mas também porque a gente vê falta de cuidado em manusear palavras no papel tudo fica bonito sempre é assim eu até tenho falado muito talvez a gente tivesse que pensar em como incluir na Constituição brasileira ao invés dos políticos fazerem tanta lei desfazerem muitas delas porque no papel as coisas estão lindas você pega assim a Constituição você vai lendo as nossas leis mesmo aqui e eu mesmo vou fazer a minha meia culpa já errei várias vezes em fazer leis que eu achava que podiam ser que iriam ser cumpridas e não foram não foram eu é minha meia culpa já escrevi leis aqui achando que nós íamos conseguir implementar e não conseguimos e no caso é isso no papel está lindo aqui no papel está bonito mas faltou ver o organograma da prefeitura que está ali a lei é de a lei que se dispõe a alterar é de 2004 faz mais de 10 anos que está ali dava para ter uma hora ou outra lido a lei antes de pedir para alterar ela e ver que dava para encaixar em outro lugar então esse é meu voto pessoal não é o voto de nenhum outro partido político de nenhum outro ex-prefeito não é o voto daquelas pessoas que pode ser que eu venha a ser criticado no futuro meu pai não sei quem esse tipo de coisa não é esse voto é o meu voto consultando pessoas técnicas que eu achei que poderiam me orientar nessa área ouvindo meus colegas vereadores meu voto é contrário senhores vereadores senhoras senhores aqui presentes projeto que já essa é a parte ruim quando chega para o presidente já tudo já quase foi falado mas nós tivemos agora há pouco a aprovação muito parecida de um projeto criando um departamento mas específico departamento de topografia supõe-se que quem vai usar será um topógrafo nós temos a criação de um projeto agora criando departamento de projeto de ações comunitárias quais são as pessoas que utilizarão qual o critério para a implantação fazer reuniões nas comunidades ótimo mas como bem antecedeu o vereador Rafael existe a coordenação de atendimento ao público estar presente nos bairros existia um projeto de plano de governo do prefeito Odilon que era o gabinete imóvel ele pode estar presente um outro detalhe especificamente para isso se não estou enganado não precisaria do aval da câmara para especificamente colocar pessoas indo às comunidades assim como os vereadores que me antecederam não vai ser através de mim ou específico que eu vou autorizar a fazer isso vocês podem colocar quem eles quiserem nem muito ao céu nem muito à terra realmente eu entendo eu fui criado para esperar o melhor das pessoas meu pai e minha mãe sempre pregaram isso de que espere o bem das pessoas realmente posso até acreditar que a intenção seja essas reuniões ver o clamor do povo nos seus bairros eu acho que é no período errado o período está muito próximo ou seja essas pessoas terão quanto seis sete oito nove será em torno de uns nove meses para fazer as reuniões começa o período eleitoral não vão ter mais funções para fazer porque será basicamente proibido fazer reuniões senão será eleitoreira então o período é errado a hora é errada se fosse como falou o vereador Helio de Mello há um ano e meio dois anos atrás seria visto com outros olhos por essa casa mas me parece que está na hora errada no momento errado esse projeto de lei não vai ser através de um projeto que nós daremos o aval porque não tem especificação nenhuma dos cargos e quem ocupará então eu compartilho com com os outros vereadores que me antecederam e acho que através de reuniões com as associações comunitárias isso pode ser feito até por secretários ou alguém que que possa realmente delegar poderes e resolver o ato em si porque senão fica aquela via sacra conversa com não sei quantos também porque eles não estipulam quantos serão colocados então eu vejo também não com muito bons olhos apesar de acreditar que a intenção possa ser boa o período é errado no momento errado na hora errada e eu também compartilho que pode não ser mas me parece um pouco com intenção de um período eleitoral próximo e creio me peço a ajuda dos vereadores para que tenham o mesmo pensamento como já relatado pelos senhores o projeto está em primeira votação os vereadores que o aprovam queiram ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar-se o projeto de lei número 87 barra 2015 foi reprovado por oito votos contrários e dois favoráveis solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da suma e dos pareceres do projeto de lei número 024 barra 2015 do legislativo municipal projeto de lei número 024 barra 2015 súmula dispõe sobre a criação da campanha educativa de conscientização denominada álcool também a droga e mata e da outras providências o projeto de lei está em discussão com a palavra o vereador proponente do projeto Valdenei Cabral senhor presidente senhores vereadores projeto de minha autoria vou ser bem breve hoje não estou muito bem da gripe mas gostaria de pedir o apoio aos novos vereadores aprovação desse projeto me senti na obrigação de fazer esse tipo de projeto porque percebendo o grande consumo de álcool que vem destruindo as famílias destruindo lares da nossa região e por que não dizer do Brasil do nosso do Paraná do Brasil e tudo mais então me senti na obrigação de fazer esse tipo de projeto uma campanha educativa e que se denomina álcool também é droga e mata então gostaria de pedir o apoio aos nobres pares para a aprovação desse projeto seria isso obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Elio de Mello senhor presidente eu gostaria de parabenizar o autor do projeto porque quando você vai conversar com crianças e adolescentes principalmente com relação a droga no tema drogadição em sala de aula todo mundo quando o tema é abordado entende que droga são apenas as ilícitas droga qualquer pessoa é tido como maconheiro por exemplo generalizado e dentro da própria casa na própria geladeira ou mesmo adquirido pelo pai trazido na sua residência o álcool também é droga e mata uma frase que chama bastante atenção e que deverá estar exposta na maior parte das repartições inclusive nos locais de comércio nos pontos de venda para que nossos adolescentes para que nossos jovens pais de famílias percebam a dificuldade e o transtorno que ela tem causada e destruição das famílias então é muito importante parabenizo o novo colega e sempre é bom trabalharmos para que possamos amenizar diminuir essa situação muito obrigado senhor presidente a palavra vereador Rafael Felipe Lucas mesmo modo queria parabenizar o colega projeto de lei absolutamente importante é importante também que se usou a abordagem correta o álcool também é droga e mata o álcool tem muita gente que entende que pode fazer o consumo de álcool de qualquer modo se os senhores sabem disso não é uma situação fácil para quem tem problemas o álcoolismo é uma situação que leva a morte com muito mais frequência do que as pessoas imaginam existe um princípio grego chamado fármaco que diz que ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo que pode ser veneno pode ser remédio dependendo do tamanho da dose é um princípio uma brincadeira grega antiga que as pessoas entendem que o álcool como qualquer coisa inofensiva que não vai ter problema mas quem tem problema com o alcoolismo tem uma outra acepção ainda da realidade que é estar em contato todo dia com a substância por meio de publicidade embora nos últimos anos tenha se reduzido muita publicidade mas principalmente contato físico as pessoas vendem mais as pessoas consomem perto não tem conscientização da sociedade em tratar de maneira diferente quem é alcoólatra as pessoas acham que não tem problema se ele experimentar só um pouquinho então parabenizo vossa excelência por esse projeto tenho certeza que vai se ajudar cada pessoa que ajudar já terá valido a pena o projeto falar vereador Emiliano Rocha Gomes vereador Ney Cabral lembro-me que recentemente acredito que meados de julho recentemente não meados de julho do ano passado inseriu um projeto nessa casa referente a criação de palestras semestrais para escolas públicas e privadas sobre os malefícios do uso do álcool tóxico e tabaco então esse projeto de vossa excelência vem para a criação de uma campanha educativa de conscientização e acredito muito que se a administração for inteligente pode unificar esses dois projetos fazer uma boa campanha e fazer um bom trabalho relacionado aos dois projetos então gostaria de parabenizar a vossa excelência pela iniciativa senhores vereadores assim como os vereadores que me intercederam parabenizar o vice-presidente dessa casa o Aldenay Cabral pela iniciativa a gente sabe que o álcool está na mão muito próximo a venda dele é em qualquer lugar mercado onde se vai tem acesso ao álcool mas o projeto vem de encontro a mostrar a realidade do nosso país em relação a utilização do álcool a gente sabe que pode ser que o projeto não atinja grandes volumes mas que conscientize mesmo que seja uma duas ou três pessoas já terá valido a pena o projeto para que tenha consciência do uso e às vezes indiscriminado do álcool parabenizo novamente vossa excelência e já declaro meu voto favorável o projeto está em primeira votação os vereadores que aprovam que querem ficar sentados que o rejeitam queiram manifestar o projeto de lei número 024 barra 2015 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos não havendo mais matéria sujeita a deliberação do plenário na ordem do dia passamos a palavra livre da sessão a qual poderá ser utilizada pelos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos conforme a ordem de inscrição com a palavra o vereador José Renato Kifuri selecione o seu presidente observatório social secretário filos imprensa escrita e falada senhoras e senhoras que nos prestigiam e as valorosas funcionárias quando o projeto 57 o presidente entrou nessa casa do agroecologia eu falei que eu queria pedir para fazerem um dossiê e assim eles me mandaram já transmitou nessa casa já veio e fui muito questionado essa semana então eu queria falar um pouquinho dele aqui da prestação de conta desse projeto isso que eu vou são sete páginas vou tentar resumir a imprensa os senhores e senhoras que estão aqui quiserem pegar tem ali na na secretaria ali para vocês levarem e se faltar na próxima semana ou amanhã mesmo já podem pegar então é um retorno político-financeiro pela realização da jornada que tem as suas emendas o deputado Assis do Couto havia se comprometido a retornar para o município uma emenda parlamentar no valor de 250 mil retornou em forma de duas emendas parlamentares sendo 243.750 do Ministério da Agricultura e Pecuária número 02-7070 de 2015 readequação da estrada do Faxinal dos Melos serão readequados com toda a estrutura necessária de caixas escapes drenagem cascalhamento de 4.240 metros de estradas rurais com 5 metros de largura 261.892 do Ministério da Saúde número do protocolo não é protocolo número da emenda 02-65-98 de 2015 construção de 28 módulos sanitários banheiro de 2 metros quadrados com fossa em propriedades rurais que não possuem estrutura sanitária visando a saúde e o bem-estar da família rural este projeto está aprovado e sendo encaminhado pelo CMDRS em parceria com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Agricultura senadora Greif Rothman 245.850 recape da rua Anciuta e Sobrinho emenda 02-85-92-2015 ao visitar o município por ocasião da 14ª jornada surpreendeu-se com a dimensão a importância do evento e a capacidade do desempenho e o comprometimento do poder público de Irati leia-se aqui também o papel fundamental de apoio desta Casa de Lei sendo apresentado com o mesmo projeto de recape de totalidade da rua Anciuta e Sobrinho de 720 metros e de parte da rua Atis Fernando da Silva 405 metros totalizando 1.170 metros que dão acesso ao IFPR a senadora prontamente acolheu o projeto e garantiu o recurso para o asfaltamento tem também um patrocínio da Caixa Econômica Federal em contrapartida à exposição da logomarca de diversos materiais da 14ª jornada a Caixa está em processo de assinatura de contrato de 19 mil para o apoio direto dos gastos do evento aqui tem as emendas na segunda página dá um total de 770 mil 492 também tem aqui os gastos os fornecedores e também tem a assinatura dos programadores desse desse evento secretário municipal então está bem está aí aquilo que eu pedi foi mandado e para os senhores repito de novo se quiser uma cópia se encontra ali na secretaria ainda bem eu queria falar um pouco da saúde mais uma vez chego eu aqui falar da saúde lá da secretaria secretaria passou por uma rede da educação ela teve lá uns comentários que pessoas lá fora no meio da rua é tudo já está tudo voltado a normalidade pessoas estão voltou as consultas da cidade está sendo lá dentro de novo como era antes teve também uma mudança do João Vitor também nas especializações as meninas assumiram o lugar lá que ele teve um outro setor que ele vai assumir lá quem quiser alguma coisa pode perguntar assim a ele então se eles estão ajeitando lá a secretaria eu acredito que a gente está lá para somar também e ajudar eles naquilo que estão fazendo e já a respeito do projeto cada um tem a sua opinião e eu quero deixar a minha opinião como também já teve vários projetos aqui nessa casa que foram nove votos a um eu cito o exemplo o número 72 que é a abertura daquele posto de gasolina do Grichins que eu votei o contrário fui contra esse projeto e toda a vida que eu ver que vai ter que votar contra o outro se é a favor eu vou condizendo a segunda votação minha quero transferir e também contra esse voto que já recebi ali nesse exato momento da votação já recebi comentários a respeito disso então eu estou aqui para a minha votação e a minha votação então eu quero desejar dizendo voto sim voto não eu estou aqui para aquilo que for melhor para a cidade de Irati muito obrigado seu presidente não havendo mais vereadores escritos para o uso da palavra livre autoriza a entrada do representante da sociedade educacional iratiense convidado a fazer uso da tribuna creio que será o professor Edelst o qual poderá pronunciar-se pelo prazo dez minutos e após responder aos questionamentos dos senhores vereadores se assim acharem conveniente senhor presidente senhores vereadores muito boa noite senhoras e senhores da plateia secretário filos professores a imprensa aqui presente gostaria de inicialmente fazer um agradecimento especial ao vereador Hélio de Mello tanto quanto eu é um educador e compreende perfeitamente o momento em que estamos vivendo um momento de dificuldade da educação no nosso município agradecer também a todos os vereadores pela oportunidade que nos é concedida de poder esclarecer os fatos existem muitos comentários muitas situações algumas principalmente comentários desinformados sobre a situação e por isso esse momento é muito importante porque nos permite esclarecer a verdade dos fatos eu gostaria inicialmente se me permitirem extrapolar um pouquinho o tema do requerimento que é sobre a questão do possível fechamento do colégio São Vicente eu gostaria de historiar um pouquinho contextualizar a situação para podermos entender o momento em que estamos vivendo e para isso eu preciso retroceder ao ano de 2007 quando numa das muitas conversas que tive o privilégio de manter com o professor José Maria Orreda numa dessas conversas ele me procurou na Unicentro muito preocupado com a situação que estava colocada de que o prédio do colégio São Vicente estava à venda era uma grande preocupação do professor e se tornou uma preocupação nossa também e eu dizia mas o que podemos fazer professor ele me disse compre o colégio e estabeleça ali uma instituição de ensino para que o colégio São Vicente continue existindo e para que o prédio histórico do colégio não caia em mãos de pessoas que eventualmente resolvam destruir o prédio ou estabelecer ali uma atividade não educacional eu fiquei surpreso com a situação pensando eu não tenho a mínima condição de fazer isso professor ele me disse não, você sozinho não pode mas se você organizar um grupo de pessoas você pode então foi uma semente lançada e eu me interessei muito pela ideia organizei um projeto de instalação de uma escola de ensino superior entendendo que a nossa cidade precisa expandir a oferta de ensino superior nós temos aqui a Unicentro do qual nesse momento sou diretor por coincidência mas uma escola estagnada porque o governo do estado não nos permite a expansão nosso último curso instalado na Unicentro já tem mais de 10 anos enquanto isso os nossos jovens viajam todo dia para Ponta Grossa para Curitiba para Guarapava para União da Vitória correndo correndo risco de vida inclusive para poder estudar porque a Unicentro não consegue dar conta de toda a demanda ali colocada passei a visitar pessoas tentando vender a ideia do projeto e buscar investimentos buscar recursos buscar empreendedores para que pudéssemos dar conta do negócio infelizmente fui bem sucedido posso garantir aos senhores que visitei mais de 100 pessoas nessa cidade e em outras cidades apresentando o projeto e felizmente consegui constituir um grupo de pessoas composto por familiares por amigos e até por pessoas que não conhecia mas que gostaram da ideia a partir da constituição desse grupo adquirimos uma parte da área do Colégio São Vicente e dentro dessa área adquirida está o prédio do Colégio São Vicente isso já era 2008 de lá pra cá um trabalho bastante árduo de organização da escola de ensino superior um trabalho bastante árduo de legalização da operação de compra o primeiro problema que enfrentamos após a negociação com os padres vicentinos aos quais fui apresentado pelo próprio professor José Maria eu reda o primeiro problema é que o estado locatário do imóvel tem preferência de compra na época o secretário Flávio Arns nos auxiliou nessa questão e o estado abriu mão do seu direito de compra e nos foi informado pelo próprio estado que o estado não tinha nenhum interesse em adquirir a área em adquirir o imóvel onde se encontrava instalado o colégio São Vicente o fato é que a aquisição propiciou a permanência da escola isso lá em 2008 superado essa questão surgiu um outro problema quase intransponível quando descobrimos que as pessoas com quem negociamos não eram proprietários da área nós negociamos com a congregação Vicentina em Curitiba mas os reais proprietários da área era a congregação do Rio de Janeiro e descobrimos que havia uma doação verbal da congregação brasileira da província da missão com sede no Rio de Janeiro para a congregação brasileira em Curitiba mas a doação era apenas verbal logo nós adquirimos a área de quem não era seu real proprietário conseguimos vencer essa etapa com a doação da província do Rio para a província de Curitiba mas para quem já lidou com transferências de imóveis um problema muito sério surgiu a partir disso porque a província do Rio de Janeiro não tinha certidões negativas então a doação aconteceu com certidões positivas e isso naturalmente envolvia um grande risco inclusive perda da área e perda dos recursos já investidos já que havia esse risco um próximo problema que surgiu foi que descobrimos um problema muito sério no registro de imóveis após a doação não sei porque o registro quando foi aberta a 153 no sentido que ela tem hoje a 153 corta a área e a congregação doou a área da estrada ao afinado DNR e o cartório fez o desmembramento da área fez o desmembramento da área da rodovia em nome do já DNIT porém não regularizou as matrículas então nós tínhamos uma situação muito curiosa nós tínhamos duas áreas com o mesmo registro imobiliário isso tecnicamente é uma situação legalmente equivocada então tivemos que promover a legalização da área e tudo isso eu fazendo porque se fosse aguardar as providências da província provavelmente até hoje não teríamos a situação resolvida a solução para a situação nós tivemos que buscar a anuência de todos os confrontantes da área 25 proprietários inclusive alguns possuidores alguns posseiros que estão inclusive dentro da área da própria província conseguir a anuência de todos e isso permitiu legalizar a área da província com duas matrículas e de uma das matrículas fazer o desmembramento da área que nós adquirimos então percebam que foi uma situação assim bastante difícil a legalização disso o fato é que em junho de 2014 conseguimos a escritura e o registro imobiliário com todos esses problemas solucionados a partir da legalização passamos a trabalhar com o projeto de instalação da escola de nível superior claro que isso tudo já estava acontecendo em paralelo mas a legalização nos permitiu dar andamento ao projeto e a conclusão que chegamos é que precisaríamos edificar uma escola nova um prédio novo para instalar a escola de ensino superior a conclusão é que o prédio maravilhoso histórico prédio do colégio São Vicente não nos permitia a instalação de uma escola superior são tantas e tão rígidas as regras do ministério da cultura para a instalação de uma escola de nível superior que a adaptação desse adaptação do prédio era mais cara do que a construção de um novo edifício além disso as obras necessárias descaracterizariam por completo o prédio e isso no nosso entender seria um crime já que nós temos aqui um prédio histórico um prédio que tem um valor cultural inestimável descaracterizar esse prédio é realmente um crime nós precisamos isso sim trabalhar pelo tombamento desse prédio e foi nessa direção que trabalhamos edificando um prédio novo para a instalação da escola de nível superior e manter as características originais do prédio inclusive a escola pensando no tombamento de ambos o tombamento histórico do prédio e o tombamento da escola tanto o prédio quanto a escola iniciaram suas atividades em 1925 1925 nós estamos em 2015 portanto há 90 anos atrás como professora 90 anos atrás possivelmente é possível que no município de Irati somente a câmara municipal seja pré-existente à escola talvez só a câmara porque o executivo veio muito depois inicialmente só existiam as câmaras com função executiva então ambos trabalhamos nesse sentido um edifício novo para instalar a escola a escola superior e manter a escola o colégio São Vicente com toda a sua tradição inclusive pensando no tombamento histórico na negociação que fizemos respeitamos o contrato de locação que já existia entre a província e o governo do estado que teve vigência até 31 de dezembro de 2013 iniciamos negociações com o estado do Paraná para a renovação da locação nessa época mais precisamente em outubro de 2013 e só conseguimos finalizar a negociação em outubro de 2014 exatamente um ano há um ano atrás foi quando assinamos o contrato de locação o novo contrato de locação ele se estabelece por um período de cinco anos renovável a cada ano então nós estamos exatamente no momento de renovação do segundo ano da locação do novo contrato fomos surpreendidos agora no dia 21 de de setembro com a notícia de que a escola estava em processo de desativação já não existiriam mais matrículas para as primeiras séries de cada turno e isso fatalmente significa a extinção da escola num curto período de tempo possivelmente já no ano seguinte possivelmente em 2017 a escola já poderia estar extinta ou quem sabe em 2018 e a justificativa que nos foi apresentada é o valor do aluguel isso nos deixou muito preocupados porque após um ano de negociação chegamos a um determinado valor que é esse que foi noticiado 28 mil reais 3.300 metros quadrados de área edificada mais 6 mil metros de área sobre o qual está edificado esse imóvel ficamos muito preocupados porque de certa forma fomos acusados fomos criminalizados pelo governo do estado de que seríamos os responsáveis pelo fechamento da escola em virtude do valor do aluguel contudo senhoras e senhores jamais recebemos qualquer contra-proposta do estado em relação ao valor do aluguel se esse é o problema jamais recebemos qualquer proposta sabíamos conhecíamos a insatisfação do estado isso noticiado pela chefia do núcleo de Irati mas é uma negociação é uma negociação a negociação se dá a partir de uma avaliação a definição do valor do aluguel se dá a partir de uma avaliação realizada pelo antigo Paraná Cidade atualmente o Paraná Edificações confrontado com uma avaliação mercadológica então são ambas as avaliações e a negociação ocorre a partir desses desses valores e o valor definido é um valor de acordo é um valor acordado é um valor negociado e foi esse o valor que negociamos o estado aceitou o estado entendeu que o valor era razoável o fato é que o estado nos acusa pelo fechamento da escola mas não apresenta qualquer contra-proposta hoje já é dia 5 de outubro 5 de outubro e só temos o silêncio do estado não temos qualquer contra-proposta e não temos a mínima sinalização de negociação inclusive nesse documento que tive tomei a liberdade de trazer cópia aos senhores no dia 25 de setembro nos colocamos à disposição do governo do estado para discutir o aluguel se esse é o problema vamos discutir o aluguel se 28 mil reais é muito caro é muito dispendioso para o erário estadual para a manutenção de uma escola que já conta 90 anos nós estamos dispostos a qualquer negociação não é pelo valor do aluguel que essa escola vai fechar não será por isso contudo fica-nos a impressão de que o estado já tomou a decisão de fechamento da escola o aluguel o valor do aluguel ao que nos parece é apenas um subterfúgio do estado para transferir o ônus pelo fechamento de uma escola a terceiros é muito fácil fazer isso para quem é governo é fácil transferir o ônus político a terceiros me parece que é o que está acontecendo nós estamos aguardando o estado se manifestar e repito não é pelo valor do aluguel se for necessário se 28 mil reais resolve o problema de caixa do estado que todos nós sabemos que o problema existe embora nunca tenhamos ouvido qualquer explicação acerca do porquê dos problemas financeiros do estado se 28 mil reais resolve nós manteremos o colégio gratuitamente graciosamente contudo senhoras e senhores me pergunto e transfiro a pergunta aos senhores será isso justo será que isso é justo já fizemos um investimento bastante alto uma pequena fortuna para manter essa escola em funcionamento desde 2007 fomos penalizados por isso somos penalizados a todo instante pelos altos impostos que pagamos todo dia e que só faz crescer todo dia nós recebemos notícias de novos impostos somos penalizados pela segunda vez mas estamos dispostos a nos penalizar pela terceira vez mantendo a escola em funcionamento se esse for o problema do estado se a situação é essa estamos dispostos a essa situação contudo senhoras e senhores o que esperar o que podemos esperar desse desse governo que toma decisões e sequer se abre para discussão se existem problemas dessa natureza no município de Irati existem outras escolas locadas existem outras escolas por que o São Vicente existe uma escola com 200 alunos matriculados dos quais boa parte desistentes cujo aluguel não é muito diferente do valor do colégio São Vicente que mantém cerca de 700 alunos matriculados muito mais professores muito mais funcionários me pergunto será falta de planejamento ou algo que por questões éticas prefiro não comentar então são questões assim difíceis de serem entendidas mas esperar o que de um governo que se dispõe a fechar escolas espera-se nada ou talvez espera-se tudo inclusive o fechamento de uma escola existe um ditado que diz assim governo que fecha escolas constrói presídios e parece que nós estamos vivendo essa situação literalmente no município de Irati por coincidência há uma semana ou duas semanas atrás na reunião da diretoria da CIA fiquei sabendo que o governo do estado vai construir uma nova cadeia pública aqui em Irati acho que o vereador Antônio Celso conhece bem esse projeto que bom a nossa cadeia está em péssimas condições e a região merece de fato uma cadeia pública nova mas parece que nós estamos cumprindo literalmente esse ditado popular fechando escolas e construindo presídios onde não tem educação impera a criminalidade impera os problemas de qualidade de vida os problemas educacionais a drogadição enfim um mau caminho será que é esse caminho que Irati merece é esse caminho que a nossa região merece sou suspeito falar nisso mas acho que o que está acontecendo é um desrespeito a nós cidadãos Iratienses não a sociedade que eu represento não um contrato pode ser rompido a qualquer instante um contrato pode ser rompido não é essa questão mas o município de Irati está sendo desrespeitado a população Iratiense está sendo desrespeitada os professores estão sendo desrespeitados os nossos alunos estão sendo desrespeitados os pais de alunos os funcionários dessa escola estão merecendo o desrespeito do governo do estado na medida em que estão medidas intempestivas medidas autoritárias sem qualquer discussão e não se abre para a conversação nós estamos sendo desrespeitados me desculpem os correligionários desse governador mas esse é o meu sentimento porém talvez o problema maior esteja em outro campo o problema maior talvez seja o silêncio da nossa comunidade que estou percebendo vi manifestação de um aqui a colar contudo não vejo manifestação do executivo não vejo manifestação dos nossos representantes políticos não vejo qualquer manifestação dos nossos deputados que vieram aqui a Irati buscar o seu voto não vejo qualquer manifestação ninguém se manifesta sobre o fato poucas manifestações da comunidade onde estão onde está a nossa comunidade vejo professores reclamando vejo pais de alunos se mobilizando mas só será que nós queremos a escola será que a comunidade quer essa escola de 90 anos ou nós somos teimosos em querer manter essa escola em funcionamento são questionamentos para finalizar senhoras e senhores sei que já extrapolei o tempo a questão que está colocada o problema colocado é o seguinte não é o aluguel o problema que deve ser analisado em primeira mão é se o estado quer a escola em funcionamento se o estado deseja o funcionamento dessa escola ou se já tomou a decisão em fechá-la se o estado quer estamos dispostos a conversar agora se o estado não quer não temos nada a conversar cumpra-se o contrato de qualquer forma reafirmo aquilo que já disse com todas as palavras estamos à disposição do estado para conversar o prédio está à disposição do estado para o funcionamento do colégio São Vicente para o funcionamento de qualquer outra escola junto com o colégio São Vicente que me parece ser a medida mais sensata para onde irão esses alunos? para onde irão esses 700 alunos? qual escola de Irati está apta a recepcionar 700 alunos adicionalmente? que já eram mais mas talvez as próprias ações do estado levaram ao esvaziamento da escola talvez seja essa a estratégia a estratégia do sucateamento sucateia para depois privatizar já vi essa história em algum lugar enfim senhores agradeço pela presença espero ter esclarecido as questões que estão colocadas e me coloco à disposição para qualquer questionamento que se fizer pertinente muito obrigado senhor presidente professor que está aqui hoje quero agradecer a presença as informações na verdade precisamos enquanto casa de leis legislador representante do povo trazer à comunidade também o entendimento da atual situação além da notícia vinculada com relação ao possível fechamento do colégio o que pretende-se organizar construir investir e dispor à comunidade dentro daquele espaço do nosso município coisa que tenho certeza que bastante dos presentes aqui das pessoas que estão nos ouvindo poucos sabiam mas é importante a vinda aqui porque percebemos hoje e mais claro do que nunca quando ainda em 2015 funcionários públicos funcionários da educação professores estiveram nas ruas indicando o que poderia ser feito poderia acontecer muitas pessoas e alguns grupos de pais ainda se posicionaram o contrário aqui a Irati também querendo que os professores voltassem para as escolas achando que era só questões salariais hoje como disse o professor aqui percebemos que alguém que está atrás de uma mesa num gabinete lá em Curitiba vai dizer onde o filho de um pai de família que mora por exemplo no Alto da Glória na qual colégio que ele vai estudar sendo que tinha um colégio na porta de sua casa um colégio que já existiu antes do nascimento do senhor governador já estava aí o colégio um governador que tem vínculo familiar na cidade de Irati e apresenta que tem dado esse é o valor dado à educação tenha consciência até mais tranquila pela informação trazida com relação ao valor do aluguel mas 40 reais o aluguel por aluno mês se é caro para um governo o montante de 28 mil dentro da educação dentro daquilo que é jogado fora do governo do estado o juro do dinheiro que ele pegou da Parana Previdência pouquinho do juro já pagava esse valor então eu acredito que na fala do professor aqui ficou claro muito claro com relação ao que pretende ser Irati e na verdade não é o que pretende ser o que vão fazer praticamente está sacramentado o que eu solicito a partir de hoje senhor presidente que essa casa de leis solicite um documento e o empenho do executivo disponibilizando um terreno então ao governo do estado que num prazo de 2, 3, 4, 5 anos o quanto ele imagina que vai estar no poder construa uma nova escola e coloque o nome do colégio São Vicente e traga para o povo do Irati que pelo menos mascare um pouco essa história essa imagem que ele criou o Irati porque que ele não fez isso no mandato passado antes do período eleitoral então eu entendo assim como o professor no nosso 30 de agosto já criado pelo senhor Álvaro Dias no 29 de abril agora manifestação feita participei demais colegas vereador Alceu no dia 23 de setembro apoiando estivemos junto com nossa chefe do núcleo também preocupada com a situação e de mãos atadas porque também aqui a preocupação é de todo o povo de Irati mas eu gostaria de que o município colocasse assim Irati colocará a disposição do governo do estado um terreno para a construção de uma nova escola mesmo com esses alunos hoje debandando as outras escolas nós sabemos que num determinado momento o colégio São Vicente continuará vivo nós teremos o colégio São Vicente aqui então eu agradeço a colaboração a sua presença aqui entendo que é de grande valia de grande contribuição e espero que os nobres colegas dentro dos seus acessos dentro dos seus vínculos dentro das suas possibilidades até através da mídia através da nossa informatização que possamos colocar à disposição essa casa de leis e de todos os políticos de todos os setores da sociedade essa casa de leis não está se furtando não está se omitindo do seu verdadeiro papel porém precisamos cobrar de quem tem a caneta de quem tem a caneta e hoje entendo que esse aqui foi uma provocação para que haja um engajamento maior de pessoas de pessoas que se dizem pessoas do poder pessoas que têm interesse pessoas que têm amor por Irati e principalmente por nossa história aquilo que falei recentemente Irati sim e o colégio São Vicente é uma página arrancada do livro da história do nosso município eu agradeço a presença mais uma vez do professor aqui na nossa na nossa sessão enriquecendo muito ainda esses nossos trabalhos e esperamos dentro do possível tempo aqui através do líder do senhor prefeito encaminhar esse documento que venha esse desejo do município em trazer essa alternativa porque sabemos que da forma de como está o interesse do município do estado e permanência é muito pouca e foi comentado bastante na reunião com a com a chefe do núcleo com relação que o governo cobrou bastante também a questão de um cronograma para adequação dos espaços com relação a reforma então nesse sentido eu acredito que pelo próprio grupo empreendedor deva ter um cronograma deva ter investimento para a reforma para ter segurança dos nossos alunos das pessoas que lá trabalham então essa é a preocupação e a minha pergunta existe algum cronograma para que sejam melhorado o espaço seja investido nesse espaço físico hoje existente? duas questões bastante importantes primeira eu queria não quero ser injusto quero fazer aqui uma ressalva em relação a tudo que eu falei em relação ao apoiamento que nós temos recebido da professora Marisa Lucas chefe de núcleo muito preocupada com a situação e que nos apoia em todos os momentos entende as preocupações da comunidade mas infelizmente acredito que não tem muito o que fazer na situação a não ser irmanar-se as nossas reivindicações então deixar esse registro sob pena de cometer uma injustiça em relação a isso professor Edmelo que quando se fala de reformas eu posso garantir aos senhores o seguinte o colégio precisa de uma reforma ampla esse edifício como todos sabem foi edificado em 1925 e ele está em atuação até hoje mas há muitos anos não recebe reformas estruturais e o Estado tem uma parcela de culpa nisso o Estado utiliza-se desse prédio desde 1975 há 40 anos e jamais fez qualquer reforma estrutural os padres vicentinos também não fizeram todos esses anos de locação também não fizeram reformas estruturais e foi nessas condições que nós adquirimos o imóvel é claro que o imóvel precisa de reparos e é claro também que nós não conseguimos fazer tudo de uma vez entretanto temos nos preocupado muito com essa questão e temos um cronograma de obras ajustado com a chefia de núcleo e a direção da escola já iniciamos algumas pequenas reformas passíveis de serem realizadas com a presença dos alunos e professores com a escola em funcionamento e temos uma obra bastante importante programada agora para um intervalo agora para janeiro final de dezembro e janeiro que é o início de restauração da cobertura do prédio que me parece seja o ponto mais crítico nesse momento então a ideia é que todo ano façamos investimentos no sentido de recuperar o prédio e caminhando na direção do tombamento histórico do prédio esse é nosso objetivo mas é claro que nós não conseguimos fazer isso tudo de uma vez nós precisamos de muitos recursos então faremos isso paulatinamente principalmente porque a escola não para a escola tem não podemos interferir na rotina da escola então temos essa previsão inclusive digo isso no documento estamos comprometidos com a reforma agora tudo depende do estado se o estado não quer mais a escola se a escola de fato vai fechar não temos que fazer mais nenhuma reforma aguardamos o fechamento da escola para aí sim fazer as reformas todas que o prédio merece buscarmos o tombamento do prédio embora isso não conste dos nossos planos isso não passa pelo nosso projeto muito pelo contrário nós queremos a escola funcionando tal e qual do jeito que ela existe com a palavra o vereador Rafael Felipe Lucas professor Edelso eu vou tentar ser breve eu fui aluno do colégio estadual São Vicente de Paulo na época na mesma época que o vereador era o de melo mas eu quero deixar bem claro que ele é ele é bem mais velho que eu deixar isso bem claro ele fazia o sexto ano e eu era aluno da professora Leopoldina no magistério à tarde e técnico em contabilidade à noite então eu não eu era bem mais novo então nós estudamos na mesma época lá conheci o professor Hélio naquela época e tenho claro como todo mundo em Irati a referência cultural do colégio todo mundo que Irati morar numa cidade pequena é uma situação muito diferente que pouca gente entende nós nos conhecemos as pessoas se conhecem elas sabem quem trabalha onde quem passou por ali as pessoas tem relação direta e talvez talvez o senhor tenha completa razão no sentido de que nós não conseguimos ainda fazer a sociedade compreender a importância cultural do colégio porque o estado ultimamente o estado quando eu falo estado é município estado é união tem sido em estado principalmente pela mídia às vezes a pensar como uma empresa hoje a mídia faz muito isso ela põe contas números assim e vai dizendo que o estado que nós temos que ser nós temos que pensar como uma empresa o governo tem que pensar como uma empresa se fosse uma empresa nós estávamos perdendo dinheiro se fosse uma empresa mas eu sempre tenho na minha cabeça que o executivo no caso então vou falar executivo para falar estado ele não é uma empresa ele é uma casa e em casa a gente é assim a gente a gente tenta entender que às vezes precisa um machucado no nosso orçamento um esforço um endividamento para atender uma necessidade que não é que não é especificamente técnica ela junta uma série de coisas ela junta a história da família a necessidade o sonho a parte emocional ela junta tudo aquilo então nesse sentido eu para ser rápido queria dizer assim que eu fiquei aqui muito comovido pela situação de que não existe discussão ainda de que nós estamos trabalhando também com um grupo econômico que quer como qualquer grupo econômico quando investe em algum lugar também precisa ter o seu retorno a sociedade não foi composta para recuperar o patrimônio cultural do município de Irati não é essa a função se fosse essa função iria ser feita outra ia ter outra identidade não era não era isso que a sociedade não é essa função da sociedade ela foi feita para montar essa faculdade que vai trazer recurso economia geração de conhecimento circulação de ideias tudo isso mas ela se responsabilizou para tentar intermediar essa relação entre o colégio e o governo do estado e o que me deixa hoje mais feliz aqui mais feliz e claro preocupado já vou chegar no final é assim é que a maturidade da sociedade hoje a gente viu através do seu pronunciamento que é assim vocês estão dispostos a conversar vocês estão explicando o que é ser adulto numa relação ser adulto é isso é chegar num determinado momento e conversar sobre o consenso ver se existe essa condição do estado então pagar um pouco menos pelo que a gente entende é essa vontade do estado essa é a conversa do adulto adulto conversa assim dizendo eu agora estou disposto a negociar vamos conversar da nossa parte o que nós podemos fazer é o que vários de nós já começaram a fazer é cada um disparar um gatilho em aquilo que sabe fazer melhor alguns de nós conseguiram conversar com algumas pessoas já outros de nós vamos precisar se organizar um pouquinho melhor para tentar atingir um outro flanco digamos assim do governo nós estamos tentando conversar com deputados estamos tentando conversar com com o pessoal técnico da secretaria o governo do estado em princípio não nos não se mostrou muito muito rápido ao nosso ao nosso chamado parece que está tendo uma votação essa semana também relacionada a educação parece que está mais preocupado com isso do que o nosso chamado primeiro a gente tentou marcar audiências para discutir essa questão mas a a secretária de educação ela junto com alguns uns dois ou três deputados que eu não vou aqui me referir porque para não parecer propaganda eles eles sentiram um pouquinho do peso na manifestação porque para nós como eu falei que o São Vicente é tão é tanto uma referência cultural que em outros lugares houve a mesma manifestação de fechar colégios e eles não não tiveram assim muita discussão a mídia não entrou no assunto população não se envolveu em alguns outros se envolveu Maringá se envolveu em outros Londrina que houve também uma manifestação mas aqui ela é uma questão relacionada a como essa cidade se enxerga as pessoas veem o São Vicente como um colégio o maior colégio de Irati é assim que as pessoas enxergam e não é assim quando a gente está conversando em casa é quando a gente olha lá para cima a gente olha sabe que nem a gente olha para a moageira a gente olha para os lugares são as referências da cidade a gente tem essas referências então assim para encerrar contem com o nosso apoio e nos 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 dê mais munição a gente vai tentar acionar os instrumentos que a gente tem além do que a gente está tentando fazer porque para nós o mais importante de tudo é óbvio é ter o colégio funcionando todo iratiense toda pessoa que passou por aqui e muita gente passou pelo colégio São Vicente que nunca vai esquecer nós podemos esquecer tanta coisa na nossa vida mas o que a gente passou ali ninguém vai esquecer então todo iratiense que está nesse momento consternado com essa situação vamos tentar ajudar a sociedade a conseguir o objetivo que não é dela mas que é de uma cidade um ideal de uma cidade então nos empurre que nós estamos aqui para isso posso fazer comentários? pode eu também fui aluno e fui professor dessa escola isso me dói duplamente a situação e agora tem algumas coisas muito estranhas na situação primeiro o silêncio do estado quer dizer não se abre para conversar nós estamos dispostos a conversar agora nós queremos uma discussão mais ampla nós não queremos sentar simplesmente para discutir valor de locação a questão não se resume a isso nós queremos discutir outras questões e acho que a comunidade precisa discutir isso também uma coisa que estava me lembrando aqui enquanto ouvi os pronunciamentos quando foi o último investimento estadual em Irati para a educação qual foi o último prédio estadual de ficado em Irati alguém sabe? talvez salvo o grande engano da minha parte foi o colégio Xavier da Silveira da década de 70 ou de 60 talvez quem era o governador em 1970? Neibraga? Paulo Pimentel? sei lá Jaime Canet? alguns desses já faleceram de que forma o nosso município está sendo tratado pelo estado do Paraná em relação a isso será que nós merecemos esse tratamento? nós merecemos ser tratados como fornecedores do estado? que o estado está nos está nos considerando dessa forma ele está olhando um contrato nós somos fornecedores do estado e o estado resolve romper o contrato bom romper o contrato é possível legalmente é possível mas e as demais questões os demais contratos eu quero discutir os demais contratos eu quero ver os contratos das demais escolas de Irati eu quero discutir outras soluções com o governo do estado que não o fechamento puro e simples de uma escola quase centenária que atinge a todos atinge a todos nós será que esse burocrata seja quem for lá da secretaria de educação que tomou essa decisão conhece alguma coisa dessa escola será que essa pessoa sabe em que recanto do estado está situado o município de Irati essa discussão precisa ser mais ampla precisa ser mais séria fechar uma escola não é fechar um boteco na esquina que fecha hoje e amanhã abre outro e fecha novamente nós já perdemos o colégio Irati alguém lembra do colégio Irati e o colégio São José que poucas pessoas sabem que existiu vamos perder mais um o colégio Sagrado Coração lá no Riozinho que já caiu o teto quem conhece já caiu o teto está só as paredes faz quatro anos que eu trabalho pela direção da Unicentro para adquirir aquela área com o objetivo de resgatar a história do prédio resgatar o prédio não tem eco ninguém está preocupado com isso ninguém se preocupa com isso a avaliação é mercadológica vereador Rafael puramente mercadológica puramente mercadológica capitalista olha-se o contrato é caro é barato e faz-se promove-se o fechamento da escola isso é muito grave não podemos aceitar esse tipo de coisa hoje eles estão fechando uma escola o que eles vão fechar amanhã se nós não reagimos Maringá reagiu a escola de Maringá não vai ser mais fechada lá já está resolvido será que lá tem mais deputados do que aqui lá tem mais tem representantes com maior poder de negociação de barganha de influência que nós ou será que Maringá é mais importante que nós só queria também parabenizar o professor Délcio a gente tem aí um conhecimento de longa data até porque a questão do São Vicente para nós para todos nós cidade e região na minha pessoa que corresponde é questão lembrança de jogos e até por isso busquei uma formação e com muito orgulho na Unicentro na educação física e lembro do São Vicente em jogos contra Rio do Coro ginásio ginásio do César lotado ginásio de Agostinho de Arpelão lotado contra São Pedro Canísio Xavier as equipes que vinham dos bairros Trajando Grácia enfim esta história que a gente tem e tenho fotos e tenho histórico então para mim seria uma perda muito grande de futuramente não ver meus filhos meus netos jogando pelo São Vicente ou contra o São Vicente enfim o que o que nos nos leva esse debate professor é dizer que nós temos que comprar essa essa briga sim nem que a questão a questão estrutural de reforma que hoje dizem que precisa ser feita você tem autorização de bombeiro você não tem mas nós temos que estar juntos nessa batalha e me comprometo também em estar lutando em estar buscando essas informações independente se nós temos deputados ou não eu acho que a sociedade vale mais do que deputado a sociedade vive aqui na base quem trabalha dia a dia quem estuda no colégio quem dá aula no colégio é aqui de Irati então acho que é a hora de nós estarmos se unindo e buscando uma solução e mostrando para o executivo para o governo que Irati tem uma representatividade que é o seu povo que é a sua história então me comprometo aos demais vereadores em buscar aí nessa semana ou na outra uma audiência com pessoas ligadas ao governo convido a todos que queiram participar marcar e vão batalhar porque nunca jamais de repente nós deixamos de lutar e dizer puxa nós perdemos então vamos lutar se nós lutarmos e ganharmos bom para Irati e para a região e se nós não irmos lutar e perdemos ah nós somos fracos e fracassados então convoco nesse momento e queria agradecer também as pessoas que estão até o seu horário conosco de buscar alternativa de lutar junto com todos eu acredito que a união de todos nesse momento vai fazer a diferença independente se o aluguel é 28 ou se é 40 ou é 50 o que nós estamos brigando hoje é para uma instituição do ensino que é o colégio São Vicente de Paulo e professor só para finalizar quando o senhor disse que nós estamos numa outra luta que é a cadeia pública se nós pegarmos hoje uma pesquisa nós vamos saber que a educação saúde segurança é os principais itens da situação mas assim se nós não lutamos para manter o colégio se nós não lutamos para manter um professor bem pago que merece se nós não lutamos para que ele tenha uma saúde de qualidade básica de qualidade se nós não lutamos para ter uma segurança nós vamos deixar os professores dando aula vamos ensinar mas infelizmente a gente vai ter pessoas que de repente vêm de fora muitos passam na BR-277 e ficam aqui presos em Irati com alta perigualidade muito grau muito alto desses bandidos que estão presos aqui e que uma hora ou outra vai estourar uma bomba relógica a situação também então nós temos que lutar em todos os níveis educação é o principal a saúde e a segurança então a gente está trabalhando nesse sentido então só queria parabenizar pela vinda estamos estamos imbuídos de lutar juntos dependente se a sociedade educacional adquiriu o imóvel ou não nós temos que lutar junto pelo patrimônio histórico que é o colégio São Vicente do Paulo obrigado vereador me permita manifestar sobre isso em momento algum me contraponho a segurança muito pelo contrário é uma reivindicação bastante válida e importante agora nós precisamos dos dois nós não podemos construir presídio mas fechar escolas nós precisamos dos dois precisamos dos dois eu queria ainda rapidamente esclarecer um outro ponto que foi tocado a questão da prevenção de incêndio a escola não possui prevenção de incêndio isso é verdade agora pergunto qual escola estadual da região de Irati não vou falar de Irati da região de Irati possui tenho certeza que nenhuma aqui em Irati não tem a Unicentro não tem professor só para Duque de Caxias não possui não possui só me permita concluir o raciocínio mas o colégio São Vicente tem o projeto de prevenção de incêndio e pânico que está acoplado ao projeto da faculdade quando nós estamos encaminhando o projeto da escola superior nós estamos pensando no conjunto não pensamos só numa escola então o projeto de prevenção de incêndio e pânico da faculdade prevê a escola tanto assim que já iniciamos a execução do projeto primeira etapa da prevenção de incêndio água já temos lá o poço artesiano concomitantemente a construção da escola construiremos o reservatório suficiente para atendimento de ambas as escolas e o projeto de prevenção de incêndio uma caixa monstro 150 mil litros de água depositados então já já está em execução agora alguém dos senhores acredita que o estado fará projeto de prevenção de incêndio em alguma escola não fará não fará porque eu sou administrador de uma instituição pública e tenho lá os senhores lembram dois anos atrás o vendaval lá na Unicentro até hoje o estado não autorizou não liberou os recursos para fazer os reparos do vendaval nós fizemos o que foi possível fazer com as migalhas que tinha por ali até hoje está lá alguém acredita que o estado vai reformar a escola para abrigar esses 700 alunos alguém acredita nisso eu não acredito não acredito porque os projetos que eu tenho lá na Unicentro não são executados aliás mesmo quando o estado libera não conseguimos contratar o estado é o pior pagador do estado é o pior pagador do estado faz-se licitação mas não consegue contratar todas as licitações da Unicentro que são verbas do estado são vazias porque ninguém vai vendo para o estado então alguém acredita nessa história de que o estado vai reformar a escola para abrigar os 700 alunos vai fazer projeto de prevenção de incêndio para abrigar os 700 alunos isso é mentira não podemos acreditar nisso porque é mentira se os escolhores são precisos de reparos as escolas estaduais talvez estejam em situação mais precária do que o colégio São Vicente e com o diferencial de que nós estamos fazendo a reforma paulatinamente como diz mas estamos fazendo mas ninguém acredita que o estado vai fazer qualquer reforma só professor só para complementar uma briga que teve em 2007 com o estado e não era o atual gestor do estado era o antecessor com a questão dos hidrantes nos colégios e na época foi notificado através do corpo de bombeiros a escola Nossa Senhora das Graças e o colégio e com não tendo não tendo os hidrantes não tendo essa prevenção do incêndio a escola seria fechada também então deu também um rolo e a escola e a entidade as irmãs Vicentina também investiram na época acho que 120 mil reais para pôr o que o bombeiro pediu hoje no Xavier outros colégios eu não vi também os hidrantes mas no colégio Nossa Senhora ele tem um sistema que foi adequado através do corpo de bombeiros é fácil exigir do vizinho porque a escola por exemplo e o Duque Duque não tem até hoje e não vai ter então cobrou de cima mas o debate foi a briga então faça que é do estado o que é particular a gente vai fazer e o do estado não foi feito Senhoras Bom primeiro agradecer primeiro ao vereador Helio por ter distendido o convite para o senhor Delce sabe o carinho e o respeito que eu tenho pela vossa pessoa alguns pontos que me chamaram a atenção e eu tenho essa mania de colocar alguns pontos que me chamaram a atenção não vou falar do tempo que eu estudei no São Vicente que daí é covardia do vereador Rafael e acho que eu sou um pouco mais velho que o vereador Helio pouquita coisa mas então não vamos entrar nesse detalhe não não tem gente mais velha aqui primeiro é bom professor estar aqui porque a gente precisava ouvir o que realmente a sociedade educacional Irati tem para falar numa outra situação não é só os representantes políticos que precisam estar imbuídos nesse processo gente não joguem toda a responsabilidade nos dez vereadores que nós precisamos nós também precisamos fazer parte como já foi citado a gente tem as outras vias para fazer com que isso ocorra mas se a população não clamar por isso isso não vai acontecer realmente professor Nelson alguns pontos que eu acho que nós precisamos ter como metas aqui me desculpe se nós formos achar os defeitos nos outros colégios nós vamos estar gerando um problema para aqueles que não tem nada a ver com a história vamos nos focar no colégio São Vicente de Paulo nós precisamos eu sei o descontentamento eu sei que todo executivo a norma é faço o que eu mando e não faço o que eu faço nós sabemos mas nós vamos ter que trabalhar pensando hoje realmente na instituição colégio São Vicente de Paulo de que forma que nós vamos ver de que forma que nós vamos atuar e eu já havia comentado na segunda passada que seriam precisaríamos ter realmente ver aonde que a comissão aonde vocês atingiram para que nós possamos de outra forma atingir outros setores como já foi colocado então esse é o primeiro ponto a situação de hidrante de vistoria dos bombeiros é isso que eu falo não vamos jogar responsabilidade para os outros também porque a gente sabe o executivo é essa teoria nós precisamos ser realistas mas a gente precisa realmente da mobilização popular talvez amanhã pedir a a nossa diretora geral Paula Ana Paula para que faça ofícios comunicando esse intuito colocando a disposição a todos os presidentes dos partidos de Irati porque se é uma questão política os presidentes dos partidos também precisam estar sabendo de toda essa situação sabendo o que foi colocado pelo professor Edelcio de repente um ofício ao PSD que hoje tem chefe da Casa Civil e eu tenho certeza disso vereador Antônio Celso e os demais vereadores do PSD vão procurá-lo vão tentar esse tipo de conversa assim como nós tivemos e nos foi colocado uma reunião com o secretário de segurança para discutirmos o assunto da delegacia cidadã que também é um anseio popular se a gente for ver a delegacia que hoje está ali é um caos é uma bomba prestes a explodir mas quando nós começamos esse processo não havia a questão do Colégio São Vicente ainda então a gente trabalha em todos os setores procurando engrandecer a grande sigla que se chama Irati a gente tem esse anseio eu tenho irmãos que estudaram no São Vicente a gente tem um carinho muito grande os vereadores vão estar imbuídos a gente vai encaminhar ofícios a todos os representantes aos líderes da nossa comunidade para que realmente todos se enganjem nesse processo e eu peço até aos internautas que nos estão assistindo hoje que hoje a internet tem uma dimensão muito grande vamos todos vamos todos nos imbuir dessa dessa situação do São Vicente porque parece que quando é para criticar alguém nossa é uma dimensão muito grande quem não ouviu ou não viu as fotos do Stênio Garcia que eu não sei o que viu para o mal tudo funciona vamos trabalhar para o bem vamos fazer desse a nível da internet vamos divulgar eu peço internautas aos representantes do observatório social que também vão receber esse ofício para que todos clamem e de repente fazer uma grande mobilização para que o governo também veja o descontentamento não só dos professores dos alunos mas da cidade e me desculpe professor Edelcio Maringá tem mais representantes porque a nossa região ainda não teve a noção o discernimento de criar representantes natos daqui isso é um problema então essa sua essa sua pergunta eu lhe dou a resposta eles têm mais representantes e nós temos que correr pelas outras beiradas para termos realmente quem nos ouça então eu peço aos nobres vereadores será caminhada amanhã estaremos com a diretora fazendo os ofícios e lógico todos receberão e mais uma vez eu agradeço pela sua sinceridade pela sua colocação de realmente colocar essa situação que também a população precisava ouvir que não é uma questão financeira é uma questão ideológica pelo que me parece e a gente fica feliz agradece do fundo do coração por essa explicação e eu convoco a todos que estão aqui nos ouvindo nos assistindo para que realmente nós possamos mobilizar toda a comunidade iratiense para que esse descaso como pode ser chamado isso não ocorra e nós tenhamos um São Vicente firme e forte para os nossos filhos netos e quem sabe bisnetos tataranetos e outros etos na vida coloco à disposição para suas finalizações apenas agradecer o espaço que nos foi concedido eu acho que isso é muito importante tenho já me manifestado nos meios de comunicação mas a manifestação oficial eu acredito é aqui nessa tribuna então é muito importante esse espaço nos permitiu esclarecer as questões levantar novas questões levantar a discussão contribuir para que essa discussão se amplie quero também pedir desculpas às vezes a emoção faz com que usemos palavras às vezes mais ríspidas às vezes alteremos o tom de voz não é de bom tom que isso aconteça mas acaba acontecendo então agradecer e pedir desculpas para finalizar imagina nós que agradecemos a presença do professor Edelcio Tropar e reiterando que esta casa de lei está sempre à disposição que for necessário para juntos trabalharmos em defesa de uma educação sólida e consistente na nossa região agradeço a sua presença nos colocamos à disposição também antes de encerrar esta sessão gostaria de convidar a todos para acompanharem a segunda sessão ordinária da Câmara Mirim Legislatura de 2015 que ocorrerá na próxima quarta-feira dia 7 às 9 horas no plenário desta casa legislativa lembrando que a mesma também poderá ser acompanhada via internet no nosso site da Câmara nada mais havendo a tratar em nome de todos os vereadores agradeço a presença das pessoas que acompanharam a realização desta sessão convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 19 de outubro no horário regimental sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão boa noite a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.